Oi, oi, gente! Mais um vídeo aqui de decoração, desta vez é no Toca Life World. E, gente, eu trouxe pra vocês aqui a decoração, né, do estúdio de beleza. Mas também eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal, que agora somos 4K. Muito obrigada por cada um de vocês que fazem parte. Desses 4 mil inscritos. Muito obrigada por estar sempre aqui assistindo, dando like, compartilhando, comentando, tá bom? Muito obrigada por cada um de vocês. Então, gente, aqui está a decoração. Mostrando aqui pra vocês já tudo decoradinho. Tem um espaço aqui de manicure. Tem esse espaço de make. Tem um espaço de lavar cabelo e pintura. E um espaçozinho também de fazer, né, os cuidados de cabelo, que é secar, chapinha, escova, essas coisas. E agora eu vou mostrar aí pra vocês o videozinho. E agora eu vou mostrar aí. E agora eu vou mostrar aí. E agora eu vou mostrar aí. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.